Galera, estou passando aqui antes do vídeo começar para falar para vocês sobre a plataforma de negociações e investimentos online Binomo, onde você pode estar colocando seu dinheiro e ganhando uma renda extra. Mas só lembrando que a Binomo é apenas para maiores de 18 anos. Existem várias formas de você depositar o seu dinheiro na Binomo e para sacar de volta é muito fácil e rápido. O saque pode levar de alguns minutos até três dias, na sua carteira do PayPal ou direto na sua conta bancária. Então galera, essa aqui é a Binomo, que vocês podem estar baixando no celular de vocês, computador. Para começar, vou escolher aqui um ativo, vou escolher euro dólar. Agora vocês vão ter que fazer a leitura do gráfico. A Binomo tem essa ferramenta, Alligator. Agora é só você escolher uma cor para ativar e ativar aqui. Felizmente ela tem essa ferramenta que vai ajudar muito vocês. Agora vocês vão ter que fazer a leitura do gráfico, usando essas setas aqui, se sobe ou se desce. Eu vou usar aqui 40 de investimento e eu acho que vai subir. Então agora é só aguardar. aí galera, tá vendo? Eu ganhei 74 reais utilizando 40 reais de investimento. Então galera, é bom vocês estudarem antes de começar, porque você pode perder dinheiro. Clicando no primeiro link da descrição, vocês já vão ganhar 4 mil reais de uma conta demo para vocês treinarem aí, né? E só lembrando também que você, usando o meu código que está aparecendo aqui na tela, vocês vão dobrar o valor do seu primeiro depósito. Só lembrando que o depósito mínimo é de 40, então não precisa de muito para começar, né? Então se você é maior de 18 anos e quer começar a investir, baixe a Binomo. Eu já sou o Binomista. E você? O primeiro vlog de uma hora irritando muito e vamos começar com chave. Eu vou usar a moto dele para cortar de jeito dentro do quarto dele, acordando ele. É isso aí. Chegamos aqui na casa, você já sabe, né? A mãe dele passa a chave para amarra aí, vindo aqui dentro. Agora tem mais chave e tudo mais. Achei a mais chave bonitinha aqui. E agora? O que que nós vamos fazer? Olha não. Agora olha aqui. Olha isso aqui. Pode fazer aqui. Pode fazer aqui. Tá perfeito. Olha a parceira dessa daqui. Eu pedi no meio que a gente foi dormir umas três horas da manhã. Olha a parceira. Isso é um monte de escravo. Isso é uns cuis aqui, batata, batata. Caju. Caju. Nossa, tá uma verdadeira para a parceira. Então, vamos lá para o motor dessa manhã dele, vai estourar hoje. Dentro do quarto dele, porque é para acordar ele, não é, meu filho? É isso aqui. Nós só estamos fazendo isso aqui porque eu sei que vocês gostam da reta aí, tá aí. Eu sei que vocês gostam do vlog de uma hora, então é meio... Desculpa, tá rolando muita coisa nesse vlog de uma hora, viu? Já vai te chamar aqui. Seguir nas redes sociais aí também. Outra coisa, galera, quem quiser nos fortalecer, sendo membro do canal, o botão está lá embaixo aí, eu sei o membro aí, né? É isso aí. Será que ela deve estar com o quarto? Porta do quarto, eu não fecho, não. Tão tinhelos aqui. Será que o meu amigo? Tão tinhelos aqui. Tão tinhelos aqui. Tão tinhelos aqui. Tão tinhelos aqui. tinhelos aqui, irmão. Tinha tinhelos lá perto e se cortar. Ô quer. Tinha tinhelos lá perto. Tinha tinhelos aqui, fica logo pra gente pôr ele. — Ele tá rolando. Lá eu rupo dele ele. Parece que ele não tá rolando. Tinha tinhelos aqui querem, Nacho, foi calor. Assim mesmo tiver. Tem que sair mesmo. Pode ligar? – Liga, liga, liga. – Liga pou esse? – Liga. Tinhelos para ver ele tá aqui dentro. Eu tô falando que a Catinha tá rirando, vai. Eu não tô te falando que a Catinha aqui tá rirando. Eu não tô te falando que a Catinha aqui tá rirando. Eu acho que é isso, hein? Olha essa cor desse pé. Esse aí deve ter de jogar borda. Não, eu fiz uma capola ontem, ele não foi não, vai. Eu não tô lá, acho que ele deve estar. Sei lá. E que é isso que você diz? Eu não sei se a espécie. Que já pode ter que roubar hoje, cara, não é gostoso. Bota-se a virada sim, tá rirando, né? É, tá virada. Pra quem tá caindo para a casa de a casa de a casa, só acompanha o que eu te juro no canal. Sabe que o som deve rastrar? Pesado, eu não vou dar. Eu vou deixar, tu posso ir lá pular de fora, tu ficava na câmera aqui? Ai, vem me ouvir, bate. Ai, eu vou tapar o vídeo aqui, pera. É meu jeito. É algo assim? Nen plus sabe a impaired também. Não, né, né. Tem um sacco que você faz. Aí é排ada. Demônio Fala, né? Nen com nazifizhe. Ah, eu vou rober. Um lado, ó. ?! O que é isso? nós estamos fazendo o curso de guiaque ah meu deus, isso ai que besteira essa aqui véi o motor não ta muito bom o motor de minha moto não ta bom agora não ta mais bom mesmo tu foi dormir mais de 3 horas da manhã agora ta reformando o que é com a hora que eu durmo ou com a hora que eu durmo olha o motor, abri o motor acho que não ta tão bom abri o motor de minha moto pra que agora laço não é mais pra ligar não que hora é ele? já é mais 10 horas tu já tinha levantado hoje? tu já tomou café hoje? e eu nessa hora levantar pra quem? o que é? o que é que tu fez a ver? o que é que tu fez a ver? não se importa não se importa, não se importa já vai dar o teu 11 horas aí? não sei não, não dá dinheiro não tu já tomou café hoje? não se importa! após não se importa! porque se tu já na hora de correr tu vai dormir de novo e serve ai pra tu ficar até altas horas aí acordado vamos passar ali naquela linha tua coisa ali ai eu venho arrumar a moto aqui e fica com besteira você deixa, olha o barulho e ai ta com bagaceiro e o que é que eu tô fazendo olha o barulho velho vai dar um barulho velho vai dar um barulho vai dar um barulho quando eu volto pra tu e arrebenta o motor arrebenta o motor e tu vai arrebentar a minha moto acabar de arrebentar a minha moto o que é que tu ta achando aí meu amigo? e o que é que minha moto ta te fazendo? eu não vou aguentar não, o motor não ta tão bom não sim agora me diga, o que é que tem que apresentar o motor da minha moto? o que é que tem que apresentar o motor da minha moto? pera ai, pera ai, faz assim tem que é minha tu ta vendo esse rapinhão aqui? sério mesmo, o que eu vou fazer? o que é que eu vou fazer? a moto vai funcionar a moto vai funcionar o que? a moto vai funcionar funciona a tua bunda, a água abre a bunda assim e bota a água dentro rapa, é a casa nessa e me deixa de morro, me deixa de morro imagina como seria bom tu nunca mais na tua vida comprar um litro de gasolina aqui e ai eu vou botar a água dentro do tanque da minha moto e ai acaba menino, gaga desinchada essa é besteira menino tu vai te lascar aqui também é roubada não me deixa de morro vai para a casa do caralho a moto não está tão bom a pessoa não pode mais nem que o menino vai não, pera para ver, levanta ou levanta levanta ou levanta? levanta ou levanta? levanta ou levanta? levanta ou levanta ou levanta ou levanta? levanta e o que for? vamos cagar na moto não estou aguardado não e o que? e eu vou ficar com a chave na moto eu posso colocar a água na moto? não não é para botar a água na moto é isso ai o que está fazendo com ele, né? é isso ai que estou fazendo com tudo as covardia deixei tudo bom, acabei sem ver por tu guardar a moto se quer assim E tu vai botar xampu dentro do time de memória, porque tu tá vendo é bicho, meu filho, endoidão. E o que é que tem, rapaz? Ó, mano, eu não mandei pra você passar tudo no teu carro, vendeu a moto, agora, ó, derramo o motor do carro, joga pro marco, sei lá o que tu quer fazer, oxe, meu filho, tá, acordou, foi doido. Esporta o espuminha, mas não espuminha nada no banco da moto, né? Pra que ser os cabelos, pra que ser os cabelos ali. Como tu vai passar? Cresceu o cabelo, rapaz. Passa essa porra em tua bunda pra crescer cabelo em tua bunda. Pera aí, pera aí. Pera aí, rapaz. Putinha, vai! Vai pra frente, vai! Vai embora, vai! Vai fazer assim, rapaz! Vai ficar carro, rapaz. Não, rapaz, pera aí. Vai vir banhado, toma. Vamos limpar a moto, vamos limpar o tempo, vai vir banhado na moto. Vai vir banhado, vai vir banhado. Vai vir banhado aqui. Vai vir banhado ali. Não vai vir banhado ali. Não vai vir banhado ali. Não vai vir banhado aqui não. Para de burra aqui não, não joga não, rapaz. Não joga não, rapaz. Não vai vir banhado lá. Pode deixar carro e se eu me coloco em paz, você beija. Não tá bom, não. Não tá vendo direitinho aqui. Ixi, agora tu é a minha. Mas a gente não vai ficar esse lampe de creme aí nessa moto aí não, que sai escorrega. Que negócio. Olha a sujeira velha que está saindo aí, Jumento. Eu vou ouvir... Eu, eu, eu... Cuide. Eu tô me indo embora. Deixa vindo lá. Tá ele aqui. Vai para o meu dragão! Que coisa só vai passar. Tá bom? Está bom, neném? Vai, 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 tá? Vamos lá, que falha que está esperando, está bom! Está bom! Eu não sei o que é essa bravesa puta com nós, rapaz Eu não sei o que é isso com o nobre O que é? Sabe por que nós vamos fazer a brincadeira com a moto ali, né? Agora nós fomos interessantes adivinharam uma da mistura E o que é que tem, meu amigo? Nós ficamos tadinhos para nós E aí, pai, e aí não dá nem para fazer que acabar na lente agora? O que é mais feo é essa bagaçoira aqui, olha isso aqui, você quer coca? Você quer resto de coca? não, é ó, ó o motor e tal que ele está mais do que? é o bebê ó o motor vamos abrir para colocar na moto colocar na moto vai ficar aí e deixa aí não ó e esses trastel todos é para o que meu amigo? é para vocês me deixar que é? será que vocês conseguem? quem era que tinha aqui essa bagaçaria toda aí? ah, mas foi e o que é que tem aí? pode ter uma bagaçaria dessa toda aí, pode ter gente aqui porque provou aqui minha avó é a minha irmã e tua porra quem era que tinha aqui que tinha uma bagaçaria? oh, por nossa que mal! me deixa de mal! será que era possível uma para outra? um fomento para aqui para essa bagaçaria dessa daqui? ou foi quem era que tinha aqui? era um capê! olha foi jogar balão? então vai para o que? o pezinho está de jeito e para o que? pezinho, o pezinho está aqui para o que? sim o pezinho está assim para o que? sim homem, me deixa de mal! o que é que tu tens a ver com meus pés? com meus pés está sujo eu estou pisando no safado estou dormindo em rima de cama teu eu estou pisando no safado eu estou grudando alguma porra tua homem, me deixa de mal! eu estou dando fogo logo no mundo poxa perda essa bagaçaria aqui, isso aqui essas coisas aqui não podem se fazer não olha o jeito aqui, bagaçaria caju, melancinha velha aqui olha lata velha essa aqui olha essa lata velha, isso aqui isso aqui fica o tempo todo aqui olha olha a bagaçaria velha essa e o negócio está dentro do barro no chão para poder não ui caiu lá no começo, Maria? o negócio está dentro do barro para poder jogar no chão e vai perto e vai para o chão menino, o que é? o que está vendo é bicho, oi? um cacau ui dá para o doido, vai pôr esse que faz de arrugues, velho dá para o doido, vai pôr que munica da peste vai para lá dos de lixa que munica ô menina que ele está na Pai cara essa vai de reforça homem põe essas perto no chão que aqui não era pra jogar essa desgraça e não era no chão. Não, não, não era no chão não, sabe? Cadê o capeta do bolo que faz aqui? Que parou pra quê? Vai pôr aquela desgraça com o nome de Jesus. Ele tá me acompanhando com o corra da caseira? Ai, que peste! Não é que eu venha pôr aquela desgraça. Eu tô pra jogar nadinha aqui. Você tá lá pra jogar no chão? Se não fosse tudo, meu amigo, vai te dizer. Não, vai me... Guadiano, vai atrás de mim. Não, não é que eu tô. Tu me lembrou por quê? Oxente, agora lascou e foi eu que eu venho essa peste do chão. Caquinha de corra poto, velho. É só tu ir embora que passa. Quem tá sujento, não é eu? Quem tá sujento, não é eu? Quem tá sujento, não é eu? Toma aí que peste, depois eu conheci essas duas infelicidades. Nunca mais eu fui feliz em minha vida. Será possível? Será possível? É assim, né? O Senhor Jesus não podia botar outro primo em minha vida. Eu tinha que ser essa desgraça. Menina de idade da terra. Fala aqui pra mim o negócio, vem aqui. Me diga, o que é que nós fizemos errado nessa vida? Fala uma coisa que nós fizemos. Ah, agora lascou, tu não fez nada de errado não. Agora só se muda. Se muda até que eu puxei a boca. Pega essa porra, não vai entrar na casa. Pega essa porra, não vai entrar na casa. Se doida, agora. Tava que ter uma besteira aqui. Ei, que feia! Ah, rapaz. É uma rabia e mulher sem dar tu da peste. Ai, você não... Bicião, rebasar aqui. Até basta minha cara. Agora tá querendo fazer, professor? Não. Pega o dedo pra casa e eu não te sinto de comer assim. Pega o dedo pra casa? Pega o dedo pra casa. Por que tu vai arrebentar as porra? Por que tu tá arrebentando as porra também? Por que? Quem tá arrebentando as porra aqui? Ô, um maluco com essas pernas que tu te olhou no chão e não me digeram. Me faz isso, por favor. Tu tá doendo? Tu tá doendo? Eu não tô doendo não, eu fui. Tu tem quantas pernas? Agora lascou, eu tenho 18. Tu tem quantas pernas tu tem? Tenho 30. Sério? Faz a verdade? Olha pra puta que pariu. Tu é seco, cara. Tu é seco, tu dá de braço. Agora... O que é? Tu tem quantas pernas? Não é dois? E tu tá doendo que tu não pode pegar? Só desgraminha, velho. E aí, eu vou pegar porque... Aqui tu botou o negócio aqui no chão. Passou aqui e tira o molhado. E aí, tu dá minha camisa também? Tu dá camisa, tu me respeita. Eu tô limpando já aqui, Marcão, pra ele. Peraí, peraí, peraí. Não precisa saberizar. Não precisa saber nada, não. Não é? Não precisa saber nada, não. Fala de pesa a pressa. Vou chegar para a maça, eu vou pegar uma punta aqui. Não precisa ter o quê? Não vai pegar uma punta aqui, não importa a pressa. E aí, Marcão? Marcão, eu descobri um jeitinho... Eu descobri um jeito de limpar. Pega mais camisa lá, mas não limpar, pega mais camisa. Pega mais aí, pega mais aí. Pega a camisa minha para cá! Não faz nada! Eu rosto aí já! Eu derramei mais um pouquinho aqui para poder... Eu derramei mais um pouquinho aqui para poder... Eu derramei... Por que é que tu pega essas pés e não faz nem comer? Fica em tuas laças aí. Escuta aí. Escuta aí, escuta aí! Ah, cadê? Espera aí! Escuta aí o cara falar! Tu não quer a camisa? Tu não quer a camisa? Vem aqui rapaz! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui. Tu não quer a camisa? Tu não quer a camisa? Tu não quer a camisa? Eu posso dar essa camisa aqui? Não pode levar nada. só que não vai cair come logo essa peste dervora, bota da rana em bola, é caça porra, come logo essa peste pois pera ai, se não está se é a pirreira não, se é a pirreira não vamos que ela não dá, é porque a gente vai gravar um vídeo e diz que eu queria, porra, gravar um vídeo e gravar um vídeo e gravar um vídeo, porra, pera ai vamos tomar café, porra, porra não quer caralho de café não, quer saber que caralho de café não, e tu vai viver sem café tu vai tomar café, porra, vai tomar café porra, vai tomar café os chineses vão passar de pau não, ele já desgaste ele já está suízo, bem meio, vai desgaste eita eita vamos alimentar o porquinho o que? leva logo, começa a desgraça sei lá, o que é que é que vai fazer deixa a desgraça 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 ai 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 apregou mesmo em mim essa porra ai 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 rapazi, quem que foi? ai 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 não foi eu que está queimadito não filhinho ai não foi eu o que? bichinho de nojo cantando o que? para mim fazendo o que? está fazendo o que? lava da cabeça o que? o que é agora? o que foi agora? eixi 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 ai olha para mim tu está se irritando a toa amigo pega papel hídrico está se irritando fácil de lá pega papel de comida e passa nele papel de comida e passa nele papel de comida para limpar ele ai vem aqui para tu limpar a gente vai cair você pega papel sujo de que? pega comida de olis é eu tenho medo te apoiar desculpa ai passei um papel para tu sem enxugar abra o meu rei de olho sujo de olho sujo de olho jogou um lixinho de papel gênico chuj ahhh 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 jogou um lixinho de papel gênico tu é estuido ahhh 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 café bobeira do jato o que? ele jogou um lixinho de papel higiênico ehhh ehhh a casa dele está no início olha o lixinho de papel higiênico olha o lixinho de papel higiênico olha o lixinho de papel higiênico não dá tempo aqui rapaz não dá tempo aqui rapaz nós vamos em casa também porque nós não deixamos ferro nós temos que voltar para nós pegar os papéis aí para nós pegar mais de bojinha nós temos que alimentar de mais forte mais nutrido para nós ir embora né nós fomos mais na rota aí mais rapidinho aí tu acha bonito isso aí tomar o café da frente da porta na frente da porta tu não sabe onde eu te chamei para tu vir tomar café aqui tu não veio e agora tu veio por que? só porque nós saímos só porque nós saímos tu veio você está sentado na porta por que? por que? eu estou sentado no chão tu é cego eu estou sentado em porta a porta está aqui ó eeca rolo de cinquenta pata parece que eu vim com as ignorância dessa cancão show está vendo aqui Dudu as ignorância de um irmão vem para cá você viu isso aqui isso aí não é coisa de se fazer não é sentado no meinho aí é sentado no meio da porta tu está vendo que está atrapalhando de jeito de passar não? isso aí é lugar de jeito de passar é? eu não sabia ainda não pensei que passar era para o irriba pulava para o irriba da porta porra não é não é por aí daí é lugar de se sentar não eu não brincai agora eu já sei cadeira é lugar de se sentar agora eu falei para a puta que bate que pariu a cadeira que é lugar de se sentar ô meu irmão esse cancão quer que eu te ensine como é que se sente na cadeira? tu quer que eu te ensine como é que se toma café o café puro e verdadeiro você quer café com o que? é com bosta café é com bosta olha aí ó aí agora tu vai beber o café puro e verdadeiro beba e aí agora que peça foi que tu jogou dentro do meu café aqui agora? não não isso aí meu amigo é o sabor essencial a verdadeira pureza do café é ou não é Dudu? é café azul onde foi que tu já viu? vou dar uma golada o que? dá uma golada para tu eu vou beber essa peste eu vou beber café com tinta que tinta meu amigo? isso aí é a corra cunda ó mas será que eu preciso que agora mais nenhum café eu vou poder tomar na vida? pode mais um pouquinho mais um pouquinho mais um essa é besta não sei o que fazer rapaz não é isso aí é falta de ter o padre falta de ter o padre desse sábado da festa olha aí você não falou isso 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 aí é ignorancinha real aí é um gato de teu lado isso aí é um gato? é a cara do cara é não é uma onça é? olha brinca como ela olha calaza que derrola não olha a onça olha a onça não faz carinão assim faz todo mundo aqui é da paz todo mundo aqui é da paz todo mundo aqui é da paz eu botei uma coisa para dar um sabor bater o café e tu vai deixar o café pronto depois vai beber eu não queria nada de sabor pega lá e botei um copo ali aí é bonito isso aí né eu vou sentar bem aqui também só porque eu gostei do sofá chega e esverdeou bebe café? bebe meu filho bebe é só meu filho beber bebe? bebe café? deixa eu botar aqui um pouquinho de tua boca para tu ver como é bom agora laçou só pra tu ver que é bom não abre a canela de água se tu tá dizendo que é bom se tu quer te comer pronto se tu tá dizendo que é bom eu já sei que é bom não precisa provar isso aí não não precisa provar isso aí não só provar hein não tá dizendo que é bom é bom é um pouquinho rapaz mas não quer carenidade não vim pro laga de ignorância vizinho é do meu cuscuz não deixa eu botar no cuscuz pra tu ah agora lascou cuscuz, cuscuz bota na bunda para ver se fica azul também ou em outros vídeos larga disso ainda olha tu sai fora com essa perna menino mal criado da perna vai vai botar a chuta agora lascou vai botar e come esse menino eu acho que ele nasceu no tu tá nasceu pra onde? tu tá com essas correntes e o que foi que tem em tua cabeça? o que foi que deu assim em tua cabeça? eu acho que ele veio lá na baixa da era mas você saiu com a metade da cabeça não foi não? não eu acho que saiu com a metade da cabeça não nasceu com nenhum pedaço da cabeça então se eu nasci com a metade da cabeça tu nasceu vizinho olha lá a cabeça dele eu tô vendo a cabeça dele quem disse que ele nasceu com uma cabeça olha lá a cabeça dele eu tô vendo a cabeça dele ele já fez o que hoje aqui um pouquinho? nada nada é nada né? isso aí meu amigo vou te dizer você é por falta de trabalhar o que é que é falta de o que fazer? levanta rapaz vamos se divertir vamos se animar agora lascou e se animar pra quê? trabalho em si? e não trabalho em si? eu não vi que é um momento agora a cara fechada dessa daí o tempo todo trabalho em si não vai mais papaiar falta o pé e pouquinha coisa pronto e do chimpanzé já não falta é nada é? é? a gente sabe por que as vezes fica estressada assim? se ele não trabalha se ele não faz nada o pé de chão? é você viu que o pé de chão tem que botar na porta ali ou então na cabecezinha do meu filho rapaz mas a menina roubada da peste ai tu não toca nem nada não mas será possível? e o que é que tem um pé de chão? eu vou sentar agora lascou após com ai tu vê isso aí pode deixar de comer eu quase caiu chica chica tu quer não é osso? chica não é osso? toque meu amigo menino tu te faça pra lá aqui também é roubada da peste eu sentar agora lascou e que peste foi que você viu? ai você está mágica verdadeira onde é que tem bosta de galinha querido? onde é que tem bosta de galinha querido? para ali para o terreiro lá só o que tem apinho bosta de galinha amarrinho de peste achei está bosta de galinha legítima ó olha sinta que o senhor mesmo pode cheirar um pão cheirar pão e eu quero lá quero saber de cheiro de pão olha tu vai para lá que tu bosta cheira bosta de galinha você que eu quero saber de caras de bosta cheira um pão você não não está cheirar nada não todo mundo não está cheirar nada não todo mundo não está cheirar nada ei rapaz mas demorou para tu sair dali hein demorou não demorou Dudu? demorou rapaz tem que ter alegria rapaz como é que tu vai sair rapaz tu entra para o quarto e aí deixa as visitas aqui rapaz recebeita o cafezinho azulzinho tu não queria né agora lascou está comendo é bolacha caralho ei está bom não é só para saber mesmo você está comendo é bolacha porque se não de rebonto tu fala está bom espera aí Vancita deixa eu conversar se não de rebonto tu fala está bom está bom mas está bom ou está ruim? agora lascou está ruim não vai ser de nada não né mais café ou mais leite só que caia tua língua no chão só isso só que meu filho pare de comer já mas assim aí tu está bom ou está ruim você não está entendendo eu não sei porque a junha é brava toda hora se ela não tem preocupação se ela não trabalha não faz nada e ela é brava toda hora porque o que é? mas está bom ou está ruim? o que? está bom ou está ruim? disse que estava ruim depois disse que estava bom está bom ou está ruim? está ruim está ruim, está certo estou comendo que está ruim eu acho que tem coisa ruim e aí está bom ruim ruim ou bom? bom e ruim? qual é o melhor? ruim ou bom? hein? está ruim está ruim ou está bom? é porque se tiver ruim tu diga o que? se tiver ruim tu diga 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 agora se tiver bom sabe o que é bom? bom Tá bom ou tá ruim? Se tiver bom, tu pode... Se tiver bom, tu pode... Se tiver bom, fala, tá bom? Ó a mulher te lascar! Ó, deixa de mão! Não rapaz, fala rapaz! Tá bom ou tá ruim! Eu não sei que percebe que tu tá conversando aí! Responde, menino de jeito nenhum! Responde, tá ruim? Tá bom! É porque se tiver ruim, tu fala, não quer ir? O que? Tá ruim pra dar o que? Tu tem que falar, meu amigo, oxê! Tá bom! Se tiver bom, tu pode continuar com a mãe de pé mesmo! Mas se não tiver, tu diga, tá bom? Ó, vamos te lascar, meu irmão! Mas responda, rapaz! Tá bom ou tá ruim? Hein? Boa ou ruim? Que diabos que tá boa ou ruim é o quê? Eu não sei de que cara é que tu tá falando! Quem tem que dizer, tu? Porque tu tá com medo? Sim, Jumé! Eu vou dizer o quê? O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? Se tá bom, tu diga! Se tá bom, tu diga! Se tá bom o quê? E se tá ruim o quê? Eu não sei o quê! Não! Tá ruim ou tá bom? Pera aí rapaz, pera aí! De nada de cá hei Todo Star tastes a Listen Bluxa Hêtre Fode comer! Tá bom ou tá ruim? Eu tô achando numa cara muito pau deview flood за aldeis,орон様 e velha E o que é que carai foi dessa vez? O que é que perto aqui é Lúvia? Tá ruim ou tá bom? Rapaz! Que nós não sei o quê... Que ruim ou é que tá bom o quê menino, que é? Que tu tá comendo bolacha! Não! Tudo IT! Ai! Pera aí rapaz! Pera aí! Pera aí! Perto de nada de carai... Peca ai, perai, perai. Ei, 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 ei! Peca ai, perai, perai! Vou acusar, senta aqui, senta aqui. Me deixa, me deixa, cara! Para de frescura, rapaz. Se tiver muito, diga. Ode, seu le meu, vou descer a mão nesse braço aí, porque é para terminar de arrancar. Se tiver, tava bom. Tá muito coisado aqui, querido. Tá muito coisado aqui, o quê? Que é? Agora, olha a menina, olha o bato da peste. Que foi? A mão estou ruim. Que é isso aí? A porra aí! Ai! Ai, agora passou. Ai, agora viu? Passou? Viu, professor? Viu, professor? Agora a porra da puta que pariu, o cara me deixa de mão! Está roubado da festa! O que foi? O que foi? O que foi? Não, você! Tu é mole e velho! Tu é mole e velho! Tu botou o papel e dinheiro na boca do menino! E o que é aí? O que é que tu tens a ver com isso aí? E o que foi que ela te fez? O que foi que ela te fez? Vai te cascar a tua porra! Está bom ou está ruim? Está ruim? Está ruim? O que tu está fazendo isso aí, tá? Agora lascou, está bom ou está ruim o que? Vai te lascar! Vai ser tratado, não é? Eita, caralho! Sujou o meu... Oh! Sujou aqui, olha! É? Confia no teu amigão? Sujou aqui, sabe o que ele passou então? Aqui, olha! E o que é que ele está passando? Francito jogou o banheiro! Ei! Ei, Francito! Pera aí, Francito! Pera aí, Francito! Pera aí, rapaz! O que foi? Pera aí, pera aí! O que foi? Menino da festa! O que foi? Que festa aí? Deixa eu olhar! O cara é pintando os outros de tinta de caneta, arrombado da pé! Não, rapaz! Vem aqui para conversar, Francito! Jogou até mesmo! Menino da festa da terra! Cheio de tinta aqui! Caiu em tu também? Eu sou de um metro! Eu vi! Ei, Brutinho! Chega aqui! Isso aí nós tira sabe o que? Um metro! Cadê? Não, nem eu! Foi francito! Se vira! Oh! Menino arrombado da pé! Deixa eu olhar aqui esse copo! Ficou não! Ele deu para o celular do outro! Ficou? Chegou a ficar! Chegou a ficar! Chegou a ficar! Chegou a ficar! Olha! Tu passou no menino! Tu derrubou o celular do menino! Aí tu dá! Ficou meu celular! Oi? Meu celular está pintado! O celular do francito está todo pintado! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é o que? Que festa é isso aqui? Isso aqui não tem cheio de tinta de canina! Foi tinta em inglês! É com o celular da água saudita! O negócio da festa! Aí agora dá para tu dizer para nós que não é possível! Está bom ou está ruim? Por que é que está bom ou está ruim? Não sei! Tem que saber tudo! É o que menino? Deixa tu com essa besteira rapaz! Boa! 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 A Maragorra esteja vendo isso aqui que ela te dá logo uma escarcelada na cabeça! Agora lascou! Está vendo Dudu a ignorância do cabra? Estou vendo! Mais ruim! Vem aqui que eu te ajudo a tirar isso aí! Isso aí podia não ter acontecido! Se tu disser se estava bom ou estava ruim! Meu filho que é de... Rapaz vai te lascar por favor! Está bom! Está bom! É porque aqui é o seguinte! É isso aqui! Hoje nós mais sempre com uma curiosidade boa! Braba mesmo! Entendeu? Aí tu não respondeu! Vamos tirar! Bora! Vamos tirar! Tira isso aí! Isso aí se tu não tirar agora vai ficar três dias meu amigo! Três dias! A não ser que tu enfregue, 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 enfregue... Por que eu pode ficar? Essa desgraça pode ficar até o dia... Pois pega aí para não passar mais! Olha aí! Gostou! Gostou! Pega aí! Pega! Passa rapaz! Tu lembra aqui com esse negócio meu quando fizer tu engolir o frito dessa peste aí? Tu tampa com... É porque tu matou! Ah pois é! Pois é! Pois é! Bota essa peste! Não! Eu vou deixar! Eu quero é que tu bote! Vai bota! Bota essa peste! Cadê? Não sim! Não é? Akane! A porra bota! Ai botou? Bota! Ei! Ei x pro net! Ei x pro net! Ei x pro net! Vai que tá futa que pariu! Me deixa aqui canım! Oxi! Eu nãoせてi... Meardra o caminhão... Por quê que ele vai dar barrigo? Só ele sinto fero de calão! E aí meninho vem aqui! Vem aqui, rapaz Bora na cara dele Bora na cara dele, rapaz Vem cá, vem cá, vem cá Eita, Francinho, tudo certo Bora, bora, sai Tudo foi sem dúvida Bora aqui, Francinho Rapaz, mas tu é mole, bicho Tu é mole igual a pamonha, bicho Tu é um pamonhão, viu Ei, Brutinho, rapaz Brutinho Rapaz, mas Francinho, tu é mole, menino Cadê tu? Brutinho Tá atirando aí, tá saindo É tu Rapaz, o que tu fez em Francinho, saiu, não é coisa que se faça, não, rapaz Ah, vaga lascou aí, o que? Vem olhar que o jeito que ele tá aqui, rapaz, Francinho, vai lá, vai ver Saiu o jeito que ele tá aí E o que ele não sabe, e o reposito que ele jogou aí deu da manhã Ele jogou nada, rapaz Vira pra carro, se deu da manhã Vira pra carro, pra eu ver Vira de frente, rapaz, pra eu ver todos pra cá Vira assim, preta, pra cá Isso aqui em minha cara é o que? Isso aqui em minha cara é o que? Oi? Vai pra cá Vai pra cá, Francinho Vai, vai pra cá É, rapaz, é, rapaz É, rapaz, para com isso aí, mano Francinho, ei, ei, ei Ó, menino se morre É, rapaz, não, não, não É, rapaz, não, não, não É, rapaz Tu é mole? É, rapaz É, rapaz É, rapaz Mas que peste, rapaz O que? O que? Não, bora se morre, eu vou tomar a manhã de boi Não, fala o coi Pula um pouco, eu não ia fritar a pivada Vai, gole, vai, gole, gole, gole Ah, rapaz Tu é um pamonhão, Francinho Pamonhão Pamonhão Não, não bora não Fica mais uma boquinha aqui Rapaz, tu está carinho, bora pra quê? Isso aí é patrocinada de ser besta O que é que o pessoal tem com o meu papel e chame? Hã? Deixa eu olhar Deixa eu olhar Francinho, parei, está roxo Ah, de cima, de cima Abra o beijo de cima Vem com ele Ei, Brutinho, vamos fazer um negócio então Butrinho Ei, Brutinho Vamos fazer um negócio aí, tu sabe para a porta Quando tu terminar, nós temos um negócio aqui para botar para tu É o que? Está fazendo o que? Está saindo? Eu estou indo tirar essa peste O que é? É porque ficou tão estressadinho, rapaz Isso aí, oxê Ó, não vai te lascar, porque é tipo perto que isso Eu acho que agora só quer saber, não Tu ia quebrando o celular do menino Tu pintou ele todinho aqui de violeta Eu não estou gostando nem um pouquinho Só quer Não está gostando nem um pouquinho ninguém? Isso aqui que tu põe com ele Ah, agora lascou e era para gostar Vamos te esperar aqui Se ajeita aí Me esperar o que? Vamos nos conversar Não, vai se embora, vai se embora E eu não posso ficar na tua casa não, é isso? Está vendo ainda a covardia do caba? É assim... Não, mas agora sim É eu que estou mandando, é eu que estou mandando Não manda de nada de nada Ei, ei, ei Se eu botar a copa para ir embora do primeiro Ah, o caba disse que tu não manda nem uma cibalena de nada aqui, rapaz Nem um pão, velho Agora lascou É que a cara que tem que pagar o caba Não manda de nada Oi, nós vamos sentar aqui Nós vamos pensar o que é que nós vamos discutir aqui, está bom? Tem um problema que nós vamos fazer aqui Porque eu estou comendo alguma coisa que eu tenho que falar Bate Nossa, que saco, mas... É Vai me parar, viu bicho É Vicar O cara com a mão de um latim pro que eu estava pagando a telefone Francisco está pagando tu agora... Ei Tu vai quebrar essa televisão Vai quebrar essa televisão Eu estou me animado, eu estou com esse porte no chão Olha ele que me arrumou para uma luar para mim É o que? Vai Quem está com o brazo? O que é que tu quer ficando televisão, isso aí? Fica aí, fica aí Diz que vai... Diz que vai lapiar ali, tua televisão no chão que é para tu pagar o... vai quebrar essa televisão e tu vai me dar outro, certo? eu vi aqui, certo? eu vi aqui, certo? que peça que vai ficar no televisão é um por cima de sua fala eu vi aqui, não vi aqui agora ela fez e tu me acabou de tragar embora e tu pode ir na rua buscar um aluno para mim para tirar essa peça aqui não sabe o safado não, nem para mim não sabe o safado não e o problema é meu? foi eu que passei em você? foi eu que passei em você? e aí, Neto Neto, não é que tu está com essas alzadinhas mesmo não tu ia ser esse outro lado não sim, e o que tu passou nele? tu vai comprar um álcool também para tirar dele? agora ela lascou hein? e eu não passei no outro no avogado não ele não foi mais sair do primeiro nem, esse não tui para que tu botou tranquilasão aí? para que peça que tu vai coisar e sair aí tu vai dar um choque, ele vai dar um choque e eu estou lá ligado, ele vai que se exploda olha lá, um brutinhão bananão, um brutinhão amarelão o cara vai no quarto dele, tira a televisão, bota no sofá liga, fala o que cai ele deitado aí com medo o que tu quer que eu faça aqui cara? que tu pega a televisão e leva de volta para lá o cara é quebra mesmo, o cara é que ele quebra todo mundo o cara é que ele quebra todo mundo é que eu venho a outra melhor está aí quebrando? é que travou aqui não, não é porque que tu quer que quebra não travou o que? não é porque que tu quer que quebra não travou aquele negócio aqui não é que tu quer que quebra não, minha amiga é porque tu está aí com medo olha lá a telegrama, já está branca e preta está aí com medo, isso aí é o que? Jornal? não sei, isso aí não sei, isso aí é o que Edu? é o meus tapinha deu pau em minha televisão já meus tapinha era legal isso é? ah, vai mas ô bicho mola se tu for, levanta, dá-lhe uma lá 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 um couro em francisco, pega a televisão e bota lá é, 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 não, não, não não, é, é, requebre a televisão requebre a televisão, para aí, para aí, requebre a televisão para aí, para aí, para aí, rapaz tem que ir tudo não, 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 não bora bota essa peça ei, para aí, para aí, rapaz vamos ver o que é que ela vai botar aí pera aí, pera aí, pera aí, pera aí vai quebrar essa televisão ei, rapaz tu vai quebrar essa televisão, rapaz não tem que parir, filhote de novo vai ver que se dá para ter cara aí tu vai quebrar essa televisão essa televisão vai despencar daí vai virar só bagaça vai de cara que caça essa cara bora vem colocar essa peça no lugar bora bota aqui em cima da cama para lá botar tinha paciência vai ver botar essa peça no lugar bora 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 francês muito ruim é para tu vir botar ei para, para o moleque que foi ele quer ligar ele está querendo botar alguma coisa na televisão aí deixa o cara botar rapaz deixa o cara botar rapaz e lá em tua casa não tem televisão roubo roubo deixa ele botar aí só correr ele já assiste lá em tua casa não tem televisão deixa o cara do meu cachorro lá roubo 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 ai pera 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 o que é que tu quer botar aí o que é que tu quer botar aí não bora o que é certo é certo brudinho escuta escuta aqui escuta aqui brudinho que é se ele queria assistir na sala aqui ele tinha que ligar essa aqui não é não brudinho o que é que tu vai botar aí o que é que tu vai botar aí o que é que tu vai botar aí e aí Dudu segura ele para dentro rapaz rapaz o que foi o que foi o que o que tu vai quebrar essa televisão Vem, vem, vem. Vai para cá. Vem. Aí, aí. Pera, pera. Tem que botar os dois. Eu sei. Aí. Segura, segura que você cai aí. Aí, ó. E aí, Brutinho, vai para cá. Vai para cá. Aqui está preso. Vai para cá, Brutinho. Está preso em um lado. O que é? Só está preso em um lado? Só mesmo, Roberto. Toma. Está só em um lado. Está só em um lado. Olha para cá. Olha para cá. Vem aqui do que? Vai te lascar, seu povo. Está os dois. Pois é, rapaz. E aí, agora é feio. Olha, isso aí ele virar televisão? Não concordei, não. Isso aí foi coisa de francisco. Agora o bichinho quer assistir. Deixa. O que é? É... Como é que se diz? Hum. Tentei cá. O que é que você vai botar aí? Eu vou ouvir música aqui nesse... Ouvir música. Ouvir música. Imagina aí o cara. Ele não está ligando a tele! Só pode ouvir música porque quer que eu não... Sei lá. Meu amigo comemorado. E aí 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 Peraí Peraí rapaz Vamos burraçar aqui Peraí 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 Presta atenção É E aí Meu amigo Ele colocou a música para tu dançar Uma música escurriu a tua Pura tua Pura Não, 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 não Eu vou arrombar Eu vou arrombar . 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 ele vem aqui, pega tudo quanto é roupa dele, e lapia no chão quando botar tudo no chão, rapia lapia roupa minha no chão, lapia, para tu ver pode lapiar rap é pequeno, rap é pequeno vai agafar o lado de França aí olha seu pé, cadê meu pagão? ei ei ei, sem sei, sem sei, sem sei, sem sei, sem sei, sem sei, sem sei sem sei, sem sei, sem sei, sem sei, sem sei eu quero saber se tu não vai limpar, se vai por causa disso, sai dessa besteira aqui, oh que 10 de de manhã que está isso aí bora, bora abre aqui essa perna ai, é bom, né quando tu passou o violeta nele, tapa para o cara, como é que tu negou a televisão com o cara, pô negou a televisão com o cara, e por que ele não comprou para ele? ele botou a música ali, tu fez o que? foi o que tu fez? o que tu vai pegar aí? não, não, peraí, peraí, não, eu não, ei 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 França, tu vai quebrar a porta abre aqui, abre aqui abre a senhora, vai quebrar sai de fora sai, sai peraí rapaz ei, ei, sempre escuro, sempre escuro, rapaziazinha rapaziazinha, rapaziazinha, rapaziazinha Bora ai, vamos começar não, não sai passar, não só o que passa ai vamos só conversar, rapaziazinha swims toda Fryezinha assim, assim, assim Pode ativar não vai quebrar a porta não, pode ativar não vai quebrar a porta? não deixa eu falar um negócio deixa eu falar, escuta o que estou falando e ei ei, peraim não, não salvei o negócio nós vai fazer esse negócio quebrai essa porta não, não, peraí peraí rapaz escuta escuta o que estou falando escuta Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí, Dudu, ajuda aqui, Dudu Espera aí, escuta aí Escuta o que eu vou falar, vamos fazer assim Eu vou mandar ele abrir para ele se estourar para lá Francisco Abre aí Francisco Abre essa porta, é o que? Escuta aí É o que? Mas que eu até assisti num filme de comédia Parece que... Parece que tu está assistindo filme de comédia em 3D Parece que é 3D E aí você vê 3D Oi Não, não... Não, nem vai e não fizer por eu abrir a porta Ei, mas sem finscura Ei Francisco, ele está com um pedaço de cor aqui, não abre não Não abre não, pode ter visto Não abre rapaz Vai ser um aceito para tu abrir, tu mete para mim aqui e não é 30 Não, vai quebrar a porta, não escuta vou bater a tua cabeça não, espera aí, rapaz, escuta o que eu estou falando, oh vamos abrir todo mundo, se não ferrar alguma bagaceira nós vamos procurar um jeito de arrumar e vamos sair fora tu vai dizer que ela de boa? vamos embora, rapaz, logo? vai ouvindo duas músicas aí pode ouvir? vai, ouve, abre eu ouvi, abre tá bom você? tá bom, pode ouvir e abre e o que é? vai, 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 vai éee vai, abre aqui Francisco, ele quebrou a porta para que para nós conversar? Francisco, ele quebrou a porta aí tu vai se torar todinho, rapaz ele está com raiva Francisco, quebrou a porta para Francisco, para com isso quebrar a porta, ele quebrou a porta, olha Francisco, ele quebrou a porta, abre aí Francisco bora quebrou rapaz mas abre aqui logo bora hahaha pode abrir pode abrir ei, pera aí, pera aí não Francisco, o homem está bravo eu não consigo não está aberto? eu rapaz, ele já está sem rirão está aberto? Marquinhos e assim me ajuda eu, eu tinha ajudado com uma rapaz ele já quebrou a porta desse lado aqui é rapazinha rapazinha nós vamos nos desculpar por tudo que nós fizemos com tu e que nós vamos nos desculpar não, não quero mais desculpas de ninguém não tu bota uma música aí Francisco eu quero só quebra, abre aqui Francisco abre aqui, abre aqui está abrindo já botar, botar a música de Rita bora lá, você abre aqui ei Marquinhos Marquinhos Francisco, está abrindo e se resolva com que os problemas aqui o negócio está brutinho rapaz rapaz, vai se resolver aqui onde tu vai tem que ter paciência rapaz eu? abre essa porta Francisco ei, peraí, peraí, peraí ei, peraí, peraí peraí, peraí, rapaz não tu cai com besteira rapaz olha a música da Rita aí que quebrando o pau quebrando da Rita aí ei, 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 ei peraí, peraí peraí, peraí eita ajuda aqui, Dudu peraí, peraí peraí, peraí 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 ai rapaz ai rapaz ai rapaz ai 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 oh vai a música, tira a música aqui ei 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 eles foram por aqui por esse lado oi caiu na piscina caiu na piscina ei ei rapaz ei peraí, peraí 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 o que foi? deixa eu te falar um negócio olha para cá rapaz deixa eu te falar um negócio deixa eu te falar um negócio o pau está quebrando lá o músico lá no quarto Rita com o pau quebrando o pau está quebrando rapaz rapaz vai para cá Dudu, vai para cá peraí rapaz resolve as coisas do outro jeito rapaz ele sai para fora e não resolve as coisas nós cantamos vai sair vai sair por aqui vai sair vai sair por aqui vamos conversar não, não quer correr não, não quer correr não, não quer correr não, não quer correr ei cuidado do menino o braço dele rapaz tem que rebolar o lado da roupa da peraí ei sai para fora sai para fora sai sai para fora não, não mora sai para o lado de fora sai para 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 fora eu só sei que a música está o pau quebrando lá viu tu vai deixar aí porque gosta de Rita que está arrancando as músicas lá não, não, não gosta não gosta não mas não é eu não, meu amigo me dá um pau me dá um pau me dá um pau que eu vou sair deixa ele está lá na puta da festa fora estamos quentes não estamos estamos quentes estamos quentes estamos, sai para fora mas peraí me dê um pau me dá um pau onde tem rapaz não bora, vai para fora me der eu quero saber se você não ficar o dia todinho aí mas... mas... deixa ele sair, deixa, rapaz ele sair, rapaz eu quero é que ele saia pois, rapaz eu quero é que ele saia mas peraí eu não estou aqui para ficar o dia todinho aqui não brutinho, pelo amor de Deus بي... caio imbora essa noca aquele ali foi sem querer eu só sei que o Rita está quebrando o pau quebrando lá na televisão lá é muito é um bairro a coisa vem para cá não tem um bairro não rapaz, para com isso para com isso rapaz se tu quer encorrar tu vai lá com ele se tu quer pegar ele tu entra para dentro rapaz se tu vai me encorrar se tu vai me encorrar aqui dentro da minha carteira eita aí agora pegou aí agora deu uma bomba deixa aqui que seca aí deu foi bom pega esse cabo, não está rindo em tua cara agora pega esse cabo rapaz tu está relixando aí por que? é que tu está relixando relixar aí, relixar aí, relixar aí, perdeu mas foi relixar aí, perdeu fim do limpeguer muito é um fim do limpeguer foi um bairro para cá então foi um bairro para cá foi um bairro foi um bairro não vai vem eu estou indo eu estou indo eu estou indo você está com medo você está com medo você está com medo pera aí eu sou o juiz está com medo no três no três vocês começam a se enfrentar um dois três então eu vou sobre o juiz descer não tem um é o juiz não quer brincar com ele sabe ele ia estar aqui tu tu está correndo porque? tu queres tu está correndo é isso Ailde tem um não queres que tu está correndo tu tá correndo vamos para cá Boa rapaz riba, vamos entra para dentro vamos entrar para dentro de casa rapaz deixa vocês ignorarem as reais de mão oh agora vamos olhar como está teu quarto lá agora não é hora de arrumar né entra se o quarto está bagunçado agora é hora de arrumar o quarto Pois é, mas quem vai arrumar esse quartel aí é vocês, né? Não, oh, oh Brutinho, eu... Amigão teu, do jeito que eu sou, eu tenho que arrumar a quarta, rapaz. Arrumbado da fé. Bora, entra aí para nós coisar, entra aí para nós. Bora arrumar o quarto dele, Francisco, bora Francisco. É, rapaz, oh Brutinho, isso aí é frescura, né? Não é frescura, rapaz? Vem cá, Francisco, isso aqui é frescura, rapaz. Ei, rapazão, pois é. Ih, rapaz, será que tua carteira, o que é em tua carteira lá? Tem dinheiro? Tem não. Tem dinheiro? Ah, agora eu lasso o caco e guarda a bosta dentro da carteira, não é dinheiro? Se tinha naquele momento que eu te empurrei lá dentro, não é dinheiro? Ah, mas eu te empurrei lá dentro. Que documento tinha? Tinha documento ou dinheiro lá dentro? Tinha documento ou dinheiro lá dentro? Tinha ou não? Ah... Tua casa aqui virou uma bagaça, meu filho. Viu? Tava com água lá da piscina, tava quente, tava... Sério não? Você vai comer lá para dentro tentando nadar com o braço? Ah, vai, Maria, é o jeito que o Francisco... Vê, Brutinha, olha. Ah, Brutinha, ele veio, foi uma corra boa, talvez tu nem percebeu, olha onde ele pendurou as roupas aqui, olha. Ah, rapaz, Ju, ele fez uns varal para tu, pai, olha. Sai. Entra aqui para tu ver. Tu não... Eu não sabia que tinha um varal, eu não sabia que estava ali. Entra aqui, rapaz, para tu ver, tu só leva tudo para o lado ruim. Olha como ficou bonito, entra ali. Só para tu ver, rapaz, entra ali, só para tu ver. Entra lá. Não, meu amigo, tu vai entrar e sair menos de um segundo. Bota a música aí, judô, para nós. Se tu conseguir. Bora! Entra aqui, Batuzeiro. De um jeito. Não, Sério, vamos pegar aqui. Olha o que é? Vamos pegar aqui do faceta. Eu tenho uma parada de faceta. Eu tenho uma parada de faceta. Eu tenho uma parada de faceta. Olha aqui, Batuzeiro. E é o que? Entra aí, Batuzeiro. Entra! Entra lá, Batuzeiro. lá de pé olha o jeito que está aí a bagaceira ele não está com o que? não, eu senti o que? olha o jeito que está aí, olha o jeito que ele fez aí a bagaceira olha lá, eu não quero ver caralho de bagaceira nenhum vamos fazer assim, olha eu te ajudo para arrumar isso aqui pode ser? o que é que meu filho está aí? o que é que meu filho está aí? para nós comprar isso aqui vambora, não vou ficar cagando não, não, pera aí, vamos arrumar as coisas agora, rapaz vambora, 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 vambora vambora, vambora, vambora vambora, vambora vambora, vambora se o tabagaceira que tu fez naquele quarto ali isso é mil e cento lá de vã que é muito bom é... não, não é uma chora Francisco Dudu bota a música, Dudu bota a música da Rita bota a música da Rita, Dudu não, eu estou tentando que vambora olha, é o seu próprio irmão que bota na música da Rita não, não é de Rita não, juiz sabe, ele fica com a música de ninguém cabeçinha ele para que sua próxima namorada voar para a música de 200 dias galera, vamos arrumar aqui, olha eu sou bom eu vou te ajudar a arrumar essa bagaceira aqui tá bom? Francisco está um zoeira, mas eu sou bom, viu? tá, gente, na rama embora mas essa rama embora eu não completava uma hora, meu não completou uma hora ainda não não é, Francisco? é isso aí, ô mas a rama embora de 15, 20, 20, 20, 20, 20 mas ele está com a raiva dele, bota, não é melhor tu gravar, não dessa vez eu vou, porque Fran saiu até um banana, não vocês já estão vendo? que bonanão que agora agora é o seguinte, galera, eu fiquei com o pernadeiro eu acho que eu tenho arrumado o quarto lá eu não ele arrebentou a porta lá arrebentou a porta lá, ó bicicleta do Lulu, qual é a invenção dessa bicicleta? qual é o significado dessa bicicleta? para quem não sabe, até vai no canal mas bora para ali, por som, então, falar não vai ficar com a bicicleta, né? não vai ficar com a bicicleta, né, Dudu? tem o Lulu está lá pronto, não está lá para dentro está sem paciência não quis, nós maramos de cá, a gente não eu vou levar essa bicicleta aqui por um pouco, nós não queremos bater a frente dele eu vou dar um banho ele deu um burro na TV dele aqui na primeira eu vi que ia cair correntinha, então agora está dando tudo certo vamos levar essa bicicleta aqui que passa, menino? que passa, vai, a pintura está quente está dormindo, está dormindo? dormindo vai cantando, vai cantando, vai cantando vai cantando, vai cantando ô Rita, volta de gramada volta, Rita, que eu perdoa rapaz, tu vai abrir um buraco aí tu vai abrir um buraco aí, rapaz ei, Brutinho você vai estar batendo de coisa aqui na tua calçada deixa ele lá para dentro, rapaz que é isso? 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 eu estava com saudade ei, viz, tu tomou banho de novo e não saiu não o negócio aí? agora eu acho que essa peste sai sem alho cadê o alho que eu mandei tu comprar? que alho? o alho que papai saiu, entendeu? o alho? sim, vou poder tirar essa peste daqui e eu vou comprar um quarto isso aí tu abriu tem que estar na tua moto e bota gasolina não me diga só por que eu vou comprar o alho? por que? achei que agora as coisas não foi esse inseto que passou e deu não que? tu não passou nem eu? manda lá e por que é que é por um andar de tempo? um andar de tempo que... as coisas não saem só da tua cabeça? quem bagunçou o quarto foi ele quem ajudou a arrumar o quarto lá foi eu ele ajudou? ajudou não não mas por que tudo... como é que ajuda? ajudou mas tu e o sujeito lá também não falou nada não olha essa bicicleta aqui oh essa bicicleta... tu não lembra dessa bicicleta aqui? e eu que andava com bicicleta ei 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 tu já aprendeu a andar dessa bicicleta aqui? ainda aprendi e nem quero por que é tudo que deu presente tem a bicicleta o tempo todo jogada ali fora como é que está ruim de jogar ali fora e isso eu quero fazer o que está andando mas para aprender agora lasquei o andar dessa peste como assim aí bota a roda que vem isso aí não anda não inseto vai acabar furando o chão aí vai furar a grama aí também oh e essa peste aí de cima fuma aí bota essa peste aí joga lá para o lado do fote vai vir aqui rapaz andava com a bicicleta eu quero andar em cão de nada eu não vou andar em cara de nada não eu vou fazer assim vai para oito que ela está suja olha aqui olha a coisa aqui oh olha estou indo a conta dessa peste vai jogar essa peste para lá é por isso que é para tirar daí olha aí está vendo preta velha preta e aí preta preta tu vai passar em mim olha a correntinha é toda coisada quando o negócio está coisado você tem que botar na piscina para lavar bota essa peste o que? para botar na piscina aqui para lavar essa peste da piscina não está com o capeta? Deus de tudo eu vou botar eu vou deixar a bicicleta ver a suja eu vou botar essa peste lá para o outro lado eu vou manter essa peste aí eu vou botar está bom? bota isso aí lá eu vou botar eu vou botar vem para cá bota essa peste para lá para o outro lado eu posso botar ou não posso? eu vou botar eu vou botar eu vou botar vai lá para o outro canto lá se eu botar tu vai fazer o que? se eu botar eu vou botar essa peste aí então joga lá para o outro lado porque ele está muito caralho eu vou botar se eu botar o que vai ter? hein? se eu botar o que vai ter? joga mar que joga agora lá pode o outro lado e se eu botar essa peste ali se eu botar o outro canto aí agora eu não vou botar outra peste aí isso aí mo com fome caramba atar essa peste da peste mano eu não vou botar a peste aqui ruína eu não vou botar a peste aqui quando eu botando o outro longe mindo Joga Marco, joga, joga, joga Agora largou E o outro é que não vai pra jogar Se eu jogar, não quer Bota dentro dessa peste não Que vai acabar de grudar a água Já tá cheio dos gumi aí dentro Joga Marco, joga Não bota essa peste aí não, mas não bota da peste Olha o gruguminho aí Bota da peste Aí agora todo ano vai Já tá pensado da peste? Toda coisa feita que tem vai sair aí agora A bicicleta acabou Acabou é agora Fomenta da peste Vem essa peste aqui de dentro, seto ruim, joga lá por férias Olha o tanto de lama aí, carinho Que obra desse menino do capeta Ei, pera aí, não joga a bicicleta não Tu vai jogar a bicicleta por que? Vai, vai, vai Opa Vai que fora caramba Ele não quero roteiro Não quero doce Eu vou tirar a bicicleta, eu vou tirar a bicicleta, eu vou tirar a bicicleta Eu vou tirar a bicicleta Eu vou tirar de dentro Pega aquele caralho dela! Poxa que pesca! Pesca que azar da porra! Vai, vai, vai! Deixa eu passar uma porra aqui! Eu botei ela aqui! Não pode aqui não, você joga para o suporte aqui! Vai de lá, vai de lá! Vai de lá, vai de lá! Me ajuda aqui, velho! O que? Peguei, Bertonella! Vai de lá, vai de lá! 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 Viu, senhor? Vai de lá de aí! Mas, meu amigo, foi você que joga a bicicleta aqui, hein! Foi eu não! Não! Não vai passar lá não! Tem que ser que caiu! Tu é burro? Cai da bicicleta, parece um menino! Bota por dentro, né? Me ajuda! O inseto, me desce! Pega aqui! Pega para a bicicleta! Pega para a bicicleta! Pega para a bicicleta! Pega para a bicicleta! Mas foi você que joga aí! Pega para nada! Pega para a bicicleta! Pega para o celular! Pega para a bicicleta! Pega para o celular! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Tu vai praaciones dentro da bicicleta! . . . . . . . ai ai entornou minha bicicleta ai bicicleta está desligando com tanta boa e carinha não 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 é raca, eu sei de brincadeira não 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 peraí peraí, rapaz fica ai, vai passar ruim não, raca sai de brincadeira mesmo vamos começar a garra da pedra agora vai ficar aí preso vamos começar, peraí a pesca presa Vamos começar a pedra e vamos se resolver. Nós pedimos as unidas desculpas! Vamos pedir as unidas desculpas. Olha faz, mas nós vamos ficar em tua casa! É curva, se nesse não tem mãe daí faz, ô? Fasta, nós vamos ficar ali. Fica aqui o quê? Não faz, mas vai embora meu. Olha aí. Deixa essa barra de ninguém aqui, ô meu. Meu mig Tao... Não quer saber que era a minha. Eu vou dar uma bicicleta naquele lado, e você botou o outro lá embaixo né? Eu tirei uma bicicleta para fosse um bicicleta, Tá bom pô, isso aí eu não quero saber disso aí não, agora se der boda pra cairrar do cão. Rapaz, se der boda pra cairrar do cão, eu não quero saber de cairrar do cão. Não, isso está dando a condição. E uma bicicleta da caleta, você não quer dar bicicleta? O que? Eu quero bicicleta não, mas não quer saber de cair o cão de bicicleta não. Não, mas uma bicicletinha não. Olha, e faz, e faz, olha aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. E o que é? O negócio de dar bicicleta aí. Você que foi jogar bicicleta pra cima e caiu lá, entendeu? E aí, aí, que culpa é que eu tenho? Eu sinto o jadinho botado dentro daquela. Ei, o jad, não! Isso aí é caro! Isso aí é caro, perta-feira! O que você tá agora? O Raipa do... Oxe, merda! Ó, Raipa desgrave! Desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa! Pimim! 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 Uhul! Ei, agora não vamos embora, sério, sério! Agora não vamos embora aqui, vamos embora? Não vamos embora na galinha não. Ei, vamos embora na galinha não. Vamos embora na galinha não, pera! Vamos embora por quê? A casa é grande! Não cabe mais gente aqui! Ei, Brutinho! Não, vamos embora, vamos embora. Galera! Se você gostar desse vídeo, vlog de uma hora... Eu vim acabar com vocês que senão... Me, 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 me... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eu acredito que em algum momento desse vídeo vocês riram, então dá muito trabalho para fazer esse vídeo. Para vocês terem noção, vlog de uma hora é... É... Conteúdo, sei lá, minuto de vídeo que dá para fazer seis, sete vídeos aí. Mas eu mando tudo em vlog de uma hora que vocês gostem, eu sei disso. Estou cansado. Estou todo pintado aqui. Vou embora para casa aqui que desde... Parece que nós estamos gravando esse vídeo. Até o próximo! Quebrou meu chato! Até o próximo! Até o próximo próximo de uma hora quebrou não!